As letras são da Nossa Vila, da Luivença, fala de quatro vilas, São Bento, São Domingos, São Jorge e Milagre. Fala também do amor. Falo das aldeias. Fala também do amor. Fala também do amor. São Bento nos aleijados, São Domingos nos meus moços, São Jorge e Milagre. São Domingos nos meus moços, São Jorge e Milagre. Amém. 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 Dei-me em tuu